Oi, oi, meus amores. Vou mostrar hoje para vocês aqui o meu trabalho. Algumas coisas que estão tendo hoje. Hoje vai ter um evento do São João. Vou mostrar o que as meninas fizeram aqui. Tem umas pequenas lembrancinhas que vão dar para o dia dos aniversariantes que comemoraram para trás. Nós estamos no mês de junho, né? Do mês de janeiro até agora junho. Aí fizeram umas lembrancinhas para entregar. Vou mostrar tudinho a vocês aqui no meu trabalho. Olha, fizeram essa decoração de Santo Antônio e São Pedro, né? Aí aqui embaixo tem as pequenas lembrancinhas que é dos nossos colegas de trabalho. Aí tem que ter uma lembrancinha. Não sei o que é. Se der para mim ver de algum colega meu, eu lhe mostro. Esses todos são os aniversariantes daqui da escola que eu trabalho. Aí fizeram essa abancada assim, ó, com enfeito. Olha como ficou lindo, gente, esse cacto. Enfeitaram, botaram uma rosa, né? Para pensar que essa rosa está saindo dela. Eu estou aqui com a minha máscara na mão, mas eu estou afastada ali. Minhas colas que estão ali na frente. Aí aqui é o salão, onde vai ter os comes e bebe. Ainda não terminaram aqui. Não sei se vão colocar a mesa. Não sei como é que vai ficar. Falei minha escola de trabalho. Vou mostrar a entrada para vocês. Gente, aqui ficou a entrada. Com essas bandeirinhas, colocaram. Vai colocar essa mesinha. Aí, ali... Aí, ali... Quero dar a quadrilha que tá rápido Gente, eu vou mostrar pra vocês A comida que vai ter aqui Que é o principal, né? Do evento A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Como gente rafa a pé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rafa a pé nesse salão Dança Joaquim com Isavé Luiz com Iaia Dança Janjão com Raquel E eu com Sinha Traz a cachaça Mané Eu quero ver, quero ver pai e avó Dança Joaquim com Isavé Luiz com Iaia Dança Janjão com Raquel E eu com Sinha Traz a cachaça Mané Eu quero ver, quero ver pai e avó Música